Pacato e cidadãos espancando nas ruas menores infratores. Sossegadas donas de casa exigindo a retirada de um recolhimento de menores. É esse o quadro de uma cidade no interior do estado de São Paulo após a última rebelião de menores infratores e as terríveis cenas da caçada que se seguiu na semana passada. O que é isso?